E lá vai ela, dizendo a minha nunca mais Estou naquela, vivendo com a sombra do sexo E lá vai ela, dizendo a minha nunca mais Estou naquela, vivendo com a sombra do sexo E lá vai ela, dizendo a minha nunca mais Estou naquela, vivendo com a sombra do sexo